Esse tocador é mesmo uma ninhadeira, só sabe tocar besteira, não esquenta esse forró Eita récuruca! Mané, quando você vai, quando você vai alegre assim, Mané? No céu, a minha vida é assim, eu só vivo alegre, não dou lugar a tristeza nesse peito, não sabe? Mas já que você perguntou aí pra onde eu vou, nesse momento eu vou lá no Cinto Viramundo no município de Antônio Martins, a mostrar pro Brasil e o mundo um grande tocador de sanfona, viu? E quem é esse tocador, Mané? Esse tocador, o nome dele é Queroba do Acordeon Sim, Mané, é aquele que diz que é filho de Luiz Gonzaga? Sim, muito bem! Até você já sabe! Sim, Mané! Pois tá bom, pois dá! O povo diz, do céu, que ele ou é filho de Luiz Gonzaga ou de Zé Gonzaga Aquele grande safoneiro da cidade de Exu, lá no estado do Pernambuco, né? Quem não conhece Luiz Gonzaga, Zé Gonzaga, a família Gonzaga, um dos safoneiros melhor e cantor também Aí, esse Queroba do Acordeon é muito tocador de sanfona, mora ali no Viramundo e eu vou mostrar ele para o Brasil e o mundo ver Só que eu não vou perguntar lá se ele é filho de Luiz Gonzaga, não Eu vou lá e mostro para o povo ver, viu? Pronto, tá certo! Me acompanhe, pessoal, viu? Não sai da telinha, não! Vocês vão conhecer o Neto do Véi Januaro, lá de Exu, do Pernambuco Tocando grande estofoneiro aqui do Rio Grande do Norte! Me acompanhe! Valeu, moleque! Olha só, turminha boa de todo o Brasil Eu estou acabando de chegar aqui no Cinto Gama, município de Antônio Martins, no meu Rio Grande do Norte Dessa vez eu vou mostrar para vocês, que nem eu já disse em casa, né? A casa do sanfoneiro Queroba do Acordeon da banda Forró Misturado É um dos melhores sanfoneiros do Rio Grande do Norte Tem gente, pessoal, que diz que ele é da família Gonzaga, lá do Pernambuco, lá da cidade de Exu O povo aqui no Cinto Gama, aqui no Rio Grande do Norte Diz que acha que ele é filho ou do Luiz Gonzaga ou do Zé Gonzaga Ele me falou uma vez, o Queromba do Acordeon Que é neto do velho Januaro Aquele grande sofonete que toca no folha de oito baixos, sabe? Portanto eu vou até a casa dele, mostrar para todos vocês, esse neto de Januaro Por nome de Queroba do Acordeon da banda Forró Misturado, aqui do Rio Grande do Norte Beleza, me acompanhe, não sai da telinha não Olha só galera boa, estou chegando aqui no sítio Viramundo, município de Antônio Martins Dessa vez o vídeo vai ser eu mostrando um sanfoneiro muito bom que tem aqui Eu quero mostrar o artista da terra, o nome dele é Queroba do Acordeon da banda Forró Misturado Vocês vão conhecer um sanfoneiro bom, gente boa, caba bom viu, caba tocador viu Eu vou aqui nessa casa, vou saber quem é que mora aqui e vou perguntar aonde é que ele mora Vamos ver se eu acho a casa dele, me acompanhe aí, não sai da telinha não viu, é só alegria pessoal Olá, bom dia meu irmão Bom dia Tudo bem? Tudo bom Meu amigo, você mora aqui a quantos anos nesse sítio? Eu nasci e me criei aqui Aqui no mundo sítio como é? Viramundo Sítio Viramundo, viramundo, viramundo aqui né? Rapaz, eu estou à procura de um rapaz, tocador de sanfone Por nome de Queroba do Acordeon da banda Forró Misturado Você sabe aonde é a casa dele, onde ele mora? Sei sim, ele é meu pai Ele é seu pai? É Eita galera boa aí, é Dei com o filho dele, é prazer conhecer você Não, prazer Como é o seu nome? Ele é Fiim Fiim, rapaz Fiim, fiim de Chico do Acordeon da banda Forró Misturado Ele toca bem mesmo, Chico? Faz ela aí, faz uma musiquinha boa Eita rapaz, está bom demais Eu quero divulgar o trabalho dele pra todos A família está em casa Aonde é a casa dele? Pode aproximar um pouquinho, depois está aí Essa casa aí, a próxima é a dele Depois dessa casa amarela né? Aquela que está ali é sua mãe né? É, minha mãe Tá, beleza viu? Pois é, obrigado pela informação E agora voltou até lá na casa dele Tá à vontade Fazer uma entrevista lá com ele O Brasil e o mundo com isso aí, viu? Beleza meu filho E acompanha o pessoal, não sai da telinha não Que tal galerinha boa? Pelo jeito, a informação está certa A casa do Queiroba do Acordeon é essa aí Olha, ele já está tocando, olha Escuta aí pessoal Eita, vamos lá agora, viu? Vamos conhecer o safoneiro aqui do Sítio Viramundo Município de Antônio Martins, no meu Rio Grande do Norte É os talentos da terra O meu canal é para mostrar essas coisas mesmo, viu? É coisas boas que tem aqui no Nordeste Que o povo ainda não conhece Mas agora vai ficar com o incêndio Com certeza Me acompanha, não sai da telinha não Olha pessoal, ele já está tocando ali Eu vou chamar ele aqui Queiroba Bom dia meu amigo Queiroba Bom dia seu boneco O senhor vai seu boneco Eu vou bem graças a Deus Eu também Olha pessoal, esse aqui é o Queiroba do Acordeon Da banda Forró Misturado, não é? É ele mesmo Olha Ele chama Queiroba do Acordeon Forró Misturado Passei por uma banda de Forró Mistura e Forró Eita Já toquei mais outra banda chamado Chucainho e Vaqueiro lá em Em Patu, um amigo meu tinha uma banda Patu Rio Grande do Norte Patu Rio Grande do Norte Chucainho e Vaqueiro É E hoje eu to aqui recebendo nosso amigo Manel Fazendo uma visita Na minha casa É um prazer imenso que eu tenho De receber o Sofoneiro aqui, né? De receber o seu Manel O Sofoneiro é você O prazer é todo meu Queiroba De vir aqui na sua casa, né? Pois não Eu quero fazer essa entrevista com você Para mostrar para o Brasil e o mundo ver O Sofoneiro, o talento aqui do Queiroba do Acordeon É esse gênio, né? Da música, né? Da música brasileira, né? Da banda Forró Misturado Você Ô Queiroba, você tem música da sua autoria mesmo? Eu tenho várias músicas, mas Tem uma música que sempre o povo perde mais É Mulher Ciumenta Ah Mulher Ciumenta eu conheço muito rapaz Mulher Ciumenta eu conheço muito rapaz O cara tá brigando com uma mulher E chega para mim Queiroba do Acordeon, toca Mulher Ciumenta Pra isso a mulher se calma Aí eu toco a mulher fica, como se diz Dançando, pulando Aí passa a rádio, né? Aí passa a rádio É, depois eu quero ouvir um pouquinho a música aí Mulher Ciumenta Um pouquinho dela que eu sempre O meu rapetor tá guardado Eu não tô comendo aqui mais Tá bom Beleza, né? Olha lá Epa, eu vou pegar o triângulo Isso é o soquinho Ei Mulher do Nado 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 Essa mulher foi porra Chegou do lado Começou a brigar Cheguei na rua Chegou do lado Foi Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum O cara ele dizia Que assim Essa aí é a mulher bonita Você nos via Para o próprio acúntico No longo dela Se chamou Ei Mulher do Nado Ei Mulher do Nado Ei Mulher do Nado É Mulher do Nado Ei, mulher valente, porque eu não tenho ouvido que eu não tenho ouvido Ei, mulher valente, porque eu não tenho ouvido uma mulher giolê Epa! Olha aí pessoal, esse é um dos sucessos que já está estourado em tanta parada, né? Mulher Ciumenta do Queiroba do Acorda e Alba Essa música é da minha autoria Toquei ela em várias bandas Tem um tocador aí que já cravou ela E foi, rapaz? Tem um safaneiro aí que foi para São Paulo Tocai em uma banda lá Ele já estava em São Paulo Perguntou se podia cavar Eu disse que era um prazer Que tinha um amigo meu Fazia uma gravação de qualquer música Muito bem, eu quero parabenizar você Pelo trabalho que você fez E pela sua humildade também De liberar essa música muito bem feita, muito bonita Para qualquer um safaneiro gravar Você não quer dele dar coragem, não quer nada, não é? Eu quero não E estou aí para ajudar qualquer companheiro Que precisar Eu estou junto Porque eu sei que meus colegas É Sabe que eu toco Mas até agora não apareceu ainda uma pessoa assim Na manga do seu Manel Que sempre ajuda o povo É, a gente ajuda, né? Eu sou muito amigo Toca forró Tem gente que já toca forró lá em casa Para nós se divertiremos Para uma amizade Toca até de graça É, tá bom demais Os caras tornam e me chamaram de novo É beleza, festa de casamento, de batizado, né? Aniversário, né? Aniversário Aniversário de criança, viu? Não é que eu tenho aniversário de criança Vai lá brincar quando eu chego lá Toco lá e eu não toco uma banda toda aqui não Tá bom Esse aqui é só Estão mostrando só esse trabalho dele, né? Essa música aqui Quem quiser eu estou... Só para fazer o triângulo E o triânguista não é outro mundo que eu Mas... Mas... Se caso a pessoa quiser contratar você para fazer um forró Você tem um telefone para contato? Eu tenho meu telefone Meu telefone É o seguinte Quem quiser ligar para mim Liga Queiroba do acordeão Forró misturado É 27 e 30 27 e 30 27 e 30 Queiroba do acordeão Forró misturado 27 e 30 27 e 30 Pode ligar para o Viramundo Que todo mundo no Viramundo É Me conhece É É um prazer Prazer foi um amigo meu Leva seus amigos tudo em lá Qualquer coisa que você prestar Pode ir Quando tiver a banda completa Eu vim mostrar Pode ir A minha banda completa Vou trazer o resto dos amigos Beleza Um abraço Um abraço lá tudo em viu? Beleza galera boa Esse é o Queiroba do acordeão Da banda forró misturado Que está à disposição de vocês Que querem fazer forró na sua cidade Na sua casa Festa de aniversário, né? Festa de casamento O que precisar Ele está à disposição de vocês Beleza Um abraço E até outro vídeo